Música Quando entreguemos a Cristo Jesus Nosso clamor Ele pode atender Somente andemos na senda de luz E confiantes iremos viver Cristo Jesus do Pai Quando nos testemunhará Ele no céu nos socorre E nada nos faltará Nosso conforto estende Jesus Paz e alegria só Ele nos dá Somente Ele é quem nos conduz O Redentor nunca nos deixará Cristo Jesus do Pai Quando nos testemunhará Ele no céu nos socorre E nada nos faltará Sem o Senhor não podemos andar Em seu caminho de vida e amor Por sua graça Jesus quer nos dar Fé e virtude, firmeza e valor Cristo Jesus do Pai Cristo Jesus do Pai E nada nos faltará 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 Cristo Jesus do Pai Casa do Pai Senhor Deus do Pai Diego He opinionado